O que que houve? Não deu certo? Não, primeiro não deu certo. Por que? Ficou com açúcar? Acho que ficou com açúcar, isso. Fogo baixo pra assar esse merengue, tá? Porque ele não é dourado, ele é branquinho e sequinho. Tá bem, chefe. Tá reduzindo o molho já aqui. Então tu tá com o prato, o Enzo tá com a entrada e você acaba a sobremesa. E quem acabar primeiro ajuda o outro, exatamente. Como é que tá isso? Eu usei a gene pra dar uma espessura. A espessura tá boa, cuidado pra não ficar muito fina. Boa sorte, gente. Essa daqui já tá pronta, chefe. Perfeito. Ficou meio só. Vamos lá, vamos lá. Vem a minha batata, isso aí já tira logo. E aí, equipe? Olá. Como estamos? Tudo bem? Como é que vocês se organizaram aí, gente? A Ananda tá mais na entrada e eu e o Diego, a gente tá dividindo processos da sobremesa e do prato principal. O creme de confeiteiro, ele precisa estar bem gelado pra depois montar mil folhas. Ok. E não deixar a massa por último também pra vocês controlarem bem. Sim, a massa a gente vai botar já, que agora eles liberaram o forno. Tá. Tem o forno já? Então tá, gente. Gostando da limpeza aqui, muito organizado, muito bem. Boa sorte pra todos. Obrigada, chefe. Precisa de mais tempo, Diego. Ô, Enzo. Oi. Falta? Precisa de mais um pouquinho. Ok. Diego, a gente já libera pra tu o forno, tá? Já estamos liberando o forno pra tu, valeu? Resolvi ignorar, né? Porque eu vou preservar meus cabelos e fingir que nem eu. Oi, gente. Já foram 45 minutos. Ok, senhor. A tradejamento do trabalho. Ok. A Marília botou pouco açúcar na merengue. Ficou muito... Então ela está fazendo de novo. A lâmina de vieira tá boa. Você olhou? Eu acho que com uma espessura boa. A única coisa que eu achei é que ela não ficou tão lisinha. Ela criou uns veios, mas acho que pode ficar bonito isso na hora que marcar também, né? Sim. E ele fez o creme de avelã, não? Ainda não. Ainda não. Tá, mas ele tá com o cálculo, com o porto reduzindo já. Ah. Ele devia começar pra fazer o sorvete. Mas ela já começou. Ela tá congelando a manga pra fazer isso. Depois ela gelada, põe e bate. No final já tira da máquina e já serve pra soltar, entendeu? A equipe do Jacquin, tá? Eles estão primeiro focados na entrada. A massa do gavioli tá feita? Não vi. Acho que não. Eles estão com as bancadas muito limpas, muito organizados. Mais organizados que o time do Podest. Tá? A Thalita já limpou as alcaxofras. Não começaram a sobremesa. Mas eu dei o interrogado. Não. O creme de confeteiro precisa ir na geladeira. Devia ter um no sobremesa. Eu não entendo que um não começou sobremesa. A gente já... Mas eu acho que eles estão bem. Eu acho que as duas equipes estão indo bem. Tô fazendo o brigadeiro mousse já há uns 40 minutos ali, fervendo, mexendo, no fogo médio, baixo. Tá demorando muito pra engrossar, velho. Quero que você bota mais leite no andassado. Você é paciência. Deixa cozinhar. Ah, Wilson. Bate mais? Não. Pode botar no bico, fazer as estrelinhas e jogar no pão. Vamos correr, vamos correr pra gente ter tempo de pensar. É isso. É a hora que realmente a gente tem que acelerar. A Marina ainda tem muita coisa pra fazer, então a gente vai ter que ajudar ela se precisar. Tem que estar focado. Meu creme pâtissier eu levo pra resfriar, porque eu vou precisar disso aqui até o final da prova. No último momento é que eu vou tirar do ultra. Você vai fazer alguma coisa ou você vai comigo na massa? Na massa folhada. Na massa folhada, tá? Pego a massa folhada na geladeira e... Massa cilada. Ela tá desse tamanho. Eu achei que já tava laminadinha. Eles não iam dar esse boi, né? Vou botar essas belezinhas aqui pra trabalhar, porque vai dar um puta trampo isso aqui. Pessoal, já entramos nos últimos 30 minutos. Ok, chefe. Ok, chefe. Os nossos convidados estamos chegando. Pessoal, é legal. Ué, dois. Bem-vindos. A Helena. Olá. Tudo bom? Bem-vindos. Como vai? Não pra nada. Tudo bem? E aí? É muito legal receber eles, sabe? Estar aqui e estar vendo tudo isso, vivendo tudo isso. Isso é muito massa. Vamos aí, gente. Pra c****** hoje, mano. A gente não pode dar mole. Não? Não. Gente, tem gente de todas as temporadas de Masterchef. Então, por favor, a gente não vai passar vergonha não, hein? Não, chefe? Cozinha direito. Se depender do time vermelho, chefe, fica tranquilo. Meu, esse negócio não é graça não. Fogo. Vamos dar uma geral na bancada daí? Corre antes pra tu começar a montar daqui a pouco, hein? Certo. O clima na cozinha já dá uma elevada, a tensão sobe. Então, é aquele momento de segurar a bronca, segurar o nervosismo. Um dia sem erro, sem erro. A gente tem 10 minutos pra finalizar tudo, tá? Ok. Di, eu acho que eu não consigo fechar tudo em 10. Ajuda aqui com o Ravioli, galera. Se alguém quiser ir fechando aqui comigo, só se quiser. A entrada vai primeiro, lembra? A entrada precisa ter entrada pronta. Di, não sei se eu consigo fechar todos em 10. Olha, foi ter? Olha. E aí o Di acompanha, hein? Ok, vambora, eu vou junto contigo. Ele passa o dedinho de água na massa e fala... Vamos, você corta depois da gente ajudar? Vou pegando no peixe lá, tá? Fechou, vai lá, vai lá. A parte boa é que se der bom, foi eu que fiz, né? Vai. Dá-me paciência. Cadê o sorvete de manga, Wilson? Tá chegando... A manga da Marília congelou demais. Acabou ficando muito dura. Fala o seguinte, nega. Pega o liquidificador da boca grande. Bota pra bater com um pouquinho de água, entendeu? Que ele vai... Vou bater com água. Pessoal, cinco minutos pra começar o serviço, tá? Ok. O Jacquin e o Fogaça vão assumir as praças aí. Ok, chefe. Será que o Jacquin vai vir... Dessa vez? Os molhos são prontos. Chefe, molhos prontos. Os gestos são bonitos. Água para os raviolis. Tá aqui. Tá fervendo. Tá fervendo, chefe. Ok. E o molho do ravioli. Molho do ravioli tá aqui. Creme patissier. Tá no ultra. O chantilly todo. Vocês também. Obrigado, chefe. Obrigado, chefe. Tô bem feliz. Ok, a gente é profissional. A gente tá fazendo o que a gente sabe fazer. Em dois minutos começa o serviço. Ok. Você é o capitão, Enzo? Isto, chefe. E aí? Tá com problema no sorvete, né? Tá. O sorvete tá atrasando um pouquinho, mas é o último passo. Vai, vamos conseguir entregar. A vieira ficou na espessura boa. Ficou. Você não montou, não cortou a vieira crua também? Pra montar. Cortei, ela tá laminada já. Tá laminada já. Tá. Precisa montar, falta cinco minutos. Demorou. Tá aqui embaixo. Não tem bronca, não tem nada. Ele tá confiante que a gente vai fazer um bom trabalho. E isso me dá uma segurança maior. E acho que hoje a gente vai se surpreender. Não quer pegar a sorveteira, Enzo Pati? Põe tudo na sorveteira e começa a bater. Pode ser? Pode ser, pode ser. Por favor. E vai colocando uma boa. E o pato, foi todo selado? Já tá todo selado, tá no forno e já vou tirar pra descansar. Tá bom. Acho que ninguém ouça a gente, é melhor que o do Jacquin. É. Vambora, Wilson. Vão ganhar essa p***, mano. Vão ganhar, chefe. Gente, em 30 segundos começa o serviço. Ok. Voltam 30 segundos pro serviço. Dominado, vamo. Vamo, chefe. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Gente, o serviço vai começar em 10. Vamo, Enzo. Ok. Tudo ok, tudo ok. O que você precisa de? 7. Nada. 6. 5. Vamos dar uma organizada na bancada pra gente servir. 4. 3. Tu viu o prato lá do Anjo? 2. 1. Acabou, Bisamplast. Serviço agora. Para tudo. Uuuuh. Restaurante abrindo. Nossos convidados já fizeram seus pedidos. e agora começará o serviço. 2. Menuar. Mesa 1, 2. Tá. Enzo. Seis vieiras. Vamos. Ok. Saindo. Já saindo. Já saindo, chefe. Já tá saindo, chefe. Olha lá. Atrasado, hein, Jacquin? Não. Por favor. É isso, chefe. Ótimo. Obrigado. Um pouquinho menos de broto, tá? Menos broto? Ok. Passou aí no seu controle de qualidade? Tá, tá. Tá bem parecido. 90%. Ô, gente. São três ravioli, gente. Três ravioli para começar. Quatro minutos, senhor. Três porções de ravioli na água. E vamos lá. Pessoal, massa folhada oito minutos. Vai ajudar. Tá pronta. Apesar que você vá no serviço. Vem no serviço agora, tá? Vamos embora. Já tá na segunda comando. O ravioli primeiro, o molho depois. Tá bom? Vamos lá, ravioli. Peraí, o molho em volta. A entrada do jacuê é difícil também, porque é uma entrada que tu não pode deixar montada, né? Tu tem que fazer na hora. Vou levar. Mais dois ravioli, por favor. Ok, chefe. Mais dois ravioli de novo. Ok. Total quatro, chefe. Mais três de novo. Ok. Sete. Ok. Tenho três pronto, chefe. Vamos dar três. Vamos. O prato principal é esse. Tem mais alguma marcha aí? Não, por enquanto não. Ok. Mas tá bom no time aqui, hein? Perfeito. Vamos, Jacanzinho. Vai perder, cara. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete vieiras, por favor. Ok. Sete vieiras junto? São quatro, uma e duas. Tá, eu vou mandar uma e duas e depois quatro, ok? Demorou, demorou. Acho que o Coenzo tá mandando bem o serviço, tá organizado na praça dele, tá organizado na saída, tá mandando muito bem na liderança. ó, eu quero dez peixes. Pode começar a montar dez peixes, hein? Tá bom, chefe. Ok. Faz um favor pra mim, tá? Se você puder, estica peixe pra mim nas assadeiras. Tá. Olha, o pessoal do Jacanzo tá correndo. Mas correndo, correndo. Eu tô aprendendo vendo uma equipe boa trabalhando, isso sim. Acabou essa entrada. Ok, chefe. Aprenderendo. Eu abri a sequência do treinamento, meus queridos. Gente. Gente. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó pro tio, ó. Que que é isso a dancinha da vitória? Enzo. Bora. Bora. Quero cinco. Cinco? Entrega dois. Três. Vai. Bora. Tá. Perfeito. Vai ser pariu duro, hein? Olha. Ó, fogaça. Jacan. 20 minutos pro fim do serviço. Ai, adorei isso. Ó, competidor. Sim, Ana. 20 minutos, Henrique e Jacan. 20 minutos. Vai montar o sobro de peixe aqui, gente. Isso. Sobremesa. Tô nela, chefe. Em dez minutos, temos tudo pronto a sobremesa, chefe. Vamos lá. Isso aqui. É o creme de confeiteiro que eu tô tentando salvar. O Diego não tira a c**** do creme, do freezer. E o creme tá congelado. Ih, gente. O sobremesa vai me dar problema não, hein? Não. Chefe, eu preciso de 15 minutos pra sobremesa. Já vai precisar adaptar. Já tá no platilho, chefe. Deixa comigo. Nunca vi. Por que que tá tão líquido? Ah, chefe, ele congelou e desestruturou completamente. E a sobremesa é minha responsabilidade. Eu vou ter que ter um plano B pra soltar esse prato, que é um emblema do Jacan. Bata o chantilly, vou pegar esse aroma de baunilha que tá nesse creme mole, deixar ele bem firme e vou ter um creme delicioso pra servir. Tira a cogeladora, a gente vai misturar com o chantilly, tá? Tá, posso ir cortando. Posso ir cortando, pode? Pode ir cortando. Quero cinco pratos ou dois ou por favor. Ok. Os 20 não tão aí não, tá, Nego? Liga. Os 20 pratos não tão aí não, tá? Não, eu sei, eu já contei. Vai ter que dividir aqui. O que tá acontecendo, Marília? Você pôs muito... Nos primeiros. Eita, nóis. E agora? E agora vamos dividir. Bom, se vira aí, vai. Pode deixar, pode deixar. Começar de novo. Tira daqui, bota ali, tira daqui, bota ali. Boa, parabéns. Limpa aí. Demorou, demorou. Olha que equipe foda, hein? Tirando alguns rios, tá tudo em ordem, mano. Vamos aí. Da hora. O Jacquin cansou de brincar. Olha lá. Agora ele tá dando uma de chefe mesmo. Tá ouvindo? Últimos cinco minutos para você. Como você para? Você pode ficar com quatro e meia. Cinco minutos. Você pode ficar com quatro e meia, Ana. Gente, para tudo! Para! Para toda! Acabaram? Aêêêêê! Muito bem! Deixa me deixar que já entregou. Palha, 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 palha. Parabéns, gente! Parecia que eu ia sair. Nossa equipe hoje foi a Dream Team, a gente foi muito coerente, disciplinados, teve uma harmonia, eu acho que o Jacã está muito feliz com o nosso trabalho. Tô confiante que vai rolar um mezanino hoje. Boa só. Obrigado. Quero ver ganhar. E aí, Jacã? Foi perfeita? Foi bom. Foi nada? Muito bom. Eles não esqueceram nada, não faltava nada, tudo que eu fiz, tudo. Vocês finalizam aí? Sim. Tá bom, vocês não fizeram o crumble, né? Crumble? É. Tinha crumble? É, não, tudo bem, eu falei lá, mas de boa. Bora. E aí, fogacita? Vai ser. Rolou também, né? Rolou, rolou bem. Eu acho que um dos serviços mais bonitos que eu fiz no Masterchef. Não, foi perfeito. Mas, Jacã, a hora que eu fui ali no teu time, eles estavam trabalhando com as bancadas impecáveis. A menina ouviu o Diego, aqui o Diego dirigiu bem, sem ser brusco, sem ser autoritário. Sabe pra imaginar alguém lá que não tenha ido tão bem? Nunca. Dos três, se eu devo escolher, eu vou deixar ele se virar. Agora aqui no time do Fox, eu achei que o Enzo foi muito bem também, né? Ele foi agitado. Eu acho que a Marília deu mais problema, mas depois ela consertou e foi indo, né? Final de jogo. Respiro, respiro, mas não respiro aliviado, sabe? Agora falta, acho que a parte pior que é esperar a avaliação e o resultado da prova. Gente, eu aposto que nessa situação é muito melhor. Boa tarde. A gente venceu. Seus humilhados, seus exaltados, é isso? Sim, acho que sim. Foi legal? Não, eu senti os reinhos técnicos em algumas execuções. Mas a gente já ponderam que a gente passou por isso. Não, mas quando eu falei isso, a gente tá no Masterchef profissional. É verdade. A gente tá no Masterchef profissional. O que vocês não gostaram? O Raviole mesmo, a Lima. A Lima de peça eu não senti. Não sei se esqueceram, mas eu senti o puro coco. Não tinha limão. Limão, limão. Faltou um tempo inteiro pra dar um punch no prato. Eu achei que o fato, faltou a gordura renderizada. Faltou tostar um pouquinho. Tostar, porque eu saí de uma praia de páscoa. Mas o ponto do maria tava muito bom. Eu gostei, eu gostei. Eu já não tô entendendo nada, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, entendeu? Jacão, aqui a entrada. É parecido, hein? Sim. Eu acho que o raviolo é um pouquinho maior que o bordo maior. O bordo. É, o gostinho da meio cru, né? Eu achei que o teu lagostinho, ele tava mais picadinho, não? No meio também. Tá meio cru, né? Tá cru. E eu não sei, tu não achou a massa um pouquinho dura, um pouquinho crua? Dura, é mais grossa, né? Um pouquinho crua? É burachudo. É, a sua tá translúcida, né? E esse é o principal, Jacão? Tá muito bonito, hein? O peixe. A bisque tá muito boa. A bisque tá maravilhosa. Tá sopa e bom, com um pouquinho de sal. Falta sal. Falta. Mas tá boa. A cocção, o ponto da alcaxofre, tá muito bom. O peixe tá no ponto bom. O tempurá, tocando. Vamos ver a sobremesa? Tá linda a sobremesa, hein? Foi diferente. A creme é mais mora, mas... Hum, tá deliciosa. É? Gostoso. 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 Muito. Bele sobremesa. Tem consenso nessa mesa? Não. 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 A musseline tava um pouco salgada pra mim. Pra mim, o ponto alto dos dois menus foram as entradas, foram os pratos que eu gostei mais. O ponto baixo, inclusive, dos dois menus foram os pratos principais. Mas eu acho que foram os menos, né, que todo mundo concordou. O brigadeiro de maracujá. Tava maravilhoso. Ah, tava bom. Ah, que bom. Tava muito bom. Todo mundo gostou do brigadeiro de maracujá? A gente gostou bastante. Eu acho que o que a gente ia falar... Não, 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 eu fiz o seu prato gelado por mil folhas, então... A única unanimidade aqui foi a entrada do lagosti. A única unanimidade. Todos os outros pratos a gente não tem consenso. Só me resta contar os votinhos no final, então, né? Acho que o lagosti tava muito gostoso. Acho que faltou especialmente a acidez no prato. Talvez a lima da Pérsia podia estar um pouco mais presente. Tinha algumas coisas que podiam corrigir, principais. Eu achei o pátano um ponto perfeito. Achei muito legal. Eu gostei do moça-guinho. Tava um pouco melequeno, talvez, pra gente ter processado. No passado, no chinelo, na primeira. E o peixe? Peixe... Não, o peixe não foi, não. Não, não sei a verdade. O peixe não rolou. O peixe não rolou. Não rolou. Delícia é a única margarina do Brasil com creme de leite. É margarina e é maravilha.